Música Presidente da Autoridade do município Bocó, o subacomunidade de Sira, coopera o Estado, atuadia a estrada. Ia Bocó, Presidente da Autoridade, Ramutu, co-secretário de Estado, o assunto toponímia na organização urbana, apelaba a comunidade de Sira, que ocupa espaço público, atu coopera o autoridade, onde organiza a cidade. Ia Bocó, Presidente da Autoridade, Bem, a Nessan, secretário de Estado, toponímia, Bebem, Halo, e a capital, Nebá, né? Serviço despeixo, Ida, Makhalo. Indeminização, Ministério, Ida, Makhalo. Tamanema, Koe, Inhalatete, Amitum, Oinane, equipa, completulos. Agricultura, Maiparatu, Hare, florestas, Siramos, Maiparatu, Ayun, Sira, Ayur, Sirnabé, e a Quintal, Lara. Terras e propriedades, Halo, Nini, serviço, e despejo. E bombeiros, Sira, Moçanesan, Halo, Sirn, e serviço. Obras públicas, mais para identificar, uma, nossa, Seda, uma guerra, em milagre. Depois, o processo, tu, irmai, o Ministério, Sérnabé, Máratete. Rafael, acompanha-te ao despejo administrativo Iaçúco Bukoli, presidente da Autoridade do município, Baucáu, a moto consecretária está do assunto toponímia na Organização Urbana, Láu Anh, onde observa o espaço público Nebe, em Ocupa, o si Vila Antiga, toia Vila Nova Baucáu. Feliciano Venancio Belo, Zémen.